Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos fazer uma foto pra todo mundo aqui, olha Vira pra cá Não, com a minha maca, eu quero... Tá acabando a bateria, vamos, vamos E aí, vamos mandar aquele saltão, hein? Vamos lá, vamos lá Fazer outro salto, hein? Eu lembro de você aqui Outro dia, outro dia Amarelão Vamos lá Só assim, agora Valeu Galera, cadê o... É Não, não é, tá lá Não dá aquele saltão, né Não dá aquele saltão Não dá aquele saltão Não dá aquele saltão Galera aí, olha Vai embarcar meio que por último aí, tá? Vamos ficar aqui por enquanto Bora lá, garoto Alguém Vamos lá Ót Se inscreva no canal. 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 E aí